Será que você já difamou ou injuriou alguém? Foi caluniado? Essas situações estão previstas no Código Penal brasileiro. São os crimes contra a honra. No Repórter Justiça de hoje, você vai saber qual a diferença entre eles e como esses crimes podem afetar nossa vida. Engarrafamento, impaciência, o estresse que já faz parte da rotina de cada cidadão pode ser o estopim para uma atitude impensada. Um confronto clássico está em xingar, ofender alguém que, às vezes, você nem conhece. Muitas vezes a gente toma uma atitude sem saber contra quem é, na verdade. Até processos, tem gente que move processo jurídico e contrata um advogado e o advogado entra de uma forma muito veemente sem saber exatamente o outro lado. Você entra com a violência, não sei se pode chamar de violência, mas talvez uma forma até de opressão contra um outro lado que não foi escutado. E aí é o papel da Justiça, exatamente, interpretar isso. Mas eu acho que a gente vive realmente uma falta de respeito em relação ao outro, em todas as formas. Essa forma que a gente está colocando de violência, seja no trânsito, seja num bar, numa festa, isso é a violência mais explícita. Cuidado! É melhor se controlar. No Brasil, a ofensa pode parar nos tribunais. Está no Código Penal Brasileiro que aquele que ataca a honra de outra pessoa, ofendendo-lhe a dignidade pessoal ou profissional, comete um crime. Nós temos dois tipos de bens jurídicos que são protegidos. O primeiro é a chamada honra subjetiva e o segundo é a chamada honra objetiva. Na honra subjetiva, se defende a reputação da pessoa, a imagem que a pessoa tem na sociedade em que ela vive, nas relações sociais, religiosas, círculos acadêmicos, no trabalho. Então, se protege a reputação daquela pessoa. Já na honra objetiva, aí se protege o sentimento que a pessoa tem sobre si mesma, os valores que ela tem, o que ela sente sobre si mesma. Gestos, palavras e até a imitação de animais. Quando dirigidos diretamente a alguém em uma situação de conflito, podem ser encarados como crime. Um deles é a injúria, um crime contra a honra previsto no Código Penal. Se não é injúria, você sempre está colocando, estigmatizando a pessoa de uma forma negativa. Uma qualidade negativa que você imputa ao outro. Está no artigo 140 do Código Penal Brasileiro, no capítulo de crimes contra a honra. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pode gerar uma pena de detenção. De um a seis meses ou multa. Se houver violência, a sentença pode chegar a um ano de prisão. E se houver referência a raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência na ofensa, é um agravante dentro da injúria. E pode levar a pena de um a três anos de prisão e multa. É a injúria racial que também está no Código Penal Brasileiro. É a injúria preconceituosa. Recentemente nós tivemos aqui em Brasília um suposto crime que aconteceu num cinema, num shopping da cidade, onde um profissional da medicina, um médico, ele ofendeu a caixa do cinema nomeando-a de Orangotango. É exatamente este crime. Então, neste caso, o autor do crime, ele se utiliza desses elementos de preconceito para cometer a injúria. E o legislador considerou que esse crime é um crime um pouco mais grave do que seria o crime de injúria normal. E foi por causa de uma ofensa desse tipo que Francisca, que trabalha como gari, recorreu à justiça contra uma mulher com quem cruzou neste supermercado. A mulher entrava no banheiro quando Francisca acabava de sair. Foi uma ofensa, segundo a gari, gratuita. Falou que eu era um lixo, que eu era imune, que olha o nível dela para o meu nível, entendeu? Que eu era aquilo ali ou pior, entendeu? Aí eu peguei e saí, saí e tal. Aí ela começou a me xingar mesmo. Aí foi atrás de mim para querer me bater e tudo. Porque eu estava usando o banheiro. A solução que eu fiz na hora foi chamar a polícia, né? Ah, chamar a polícia para a polícia resolver. Aí deu aquele batom só todinho. Francisca agora espera que a agressora seja punida pelo que fez. Eu quero a justiça. E casos desse tipo se multiplicam na justiça brasileira. Você vai conhecer agora um caso de injúria. Ele aconteceu com a Irene. A história foi tão séria que foi parar nos jornais, nos tribunais. Ela recebeu uma indenização por dano moral e até um pedido de desculpas publicado em um jornal aqui de Brasília. Saiu três notícias no jornal que eu tive conhecimento. Houve um acordo, houve uma definição e depois, duas semanas depois, eles publicaram lá, em público, pedir desculpa à senhora Irene, em função dos danos, dos aborrecimentos causados. E aí se encerrou o processo. Foi o seguinte, era para ser mais uma tarefa do dia, ir ao banco. Mas tinha um casal na fila do Caixa de Penhores. O que aconteceu a partir daí, ela mesma conta. Eu falei, olha, eu não vou abrir mão, eu quero ser atendida agora, porque a vez era minha. E ao lado estavam as pessoas que teriam, dentro do que eu vi e do que o próprio Caixa percebeu, passado na minha frente, indevidamente, porque a primeira era eu, ao ouvir a minha voz, talvez o sotaque nordestino, não sei se tenha sido isso, saiu de dentro daquele guichê, porque até então eu não tinha... Eles estavam dentro, ouvia, mas não via. E no momento em que ele saiu, ele saiu esbravejando, que não aguentava mais ouvir aquela voz nordestina, aquele sotaque nordestino, que esse povo sai lá do Nordeste para vir tumultuar a vida das pessoas em Brasília. Ele entendeu que eu reclamando pelo meu direito de ser a primeira a ser atendida, como se fosse um tumulto. E eu falei que eu não estava... Naquela hora, a única fala que eu tive, eu não agredi em nenhum momento, as pessoas viram, as testemunhas todas viram. Eu só falei que eu estava defendendo o meu direito de cidadã por ser a primeira a ter chegado naquela fila. E o direito era meu e que estavam passando pessoas na minha frente. Depois de contratar o advogado que pediu a reparação na justiça por danos morais, Ireni fez um acordo em primeira instância e recebeu dinheiro. Dinheiro que usou para comprar um carro. A lição que fica depois do incidente? Eu penso que pessoas que agem com esse tipo de comportamento, a única forma que a gente tem de dar lição é realmente mexendo no bolso. Esse é o aprendizado que eu tiro com isso, porque eu acho que, ah, publicou uma desculpa, pediu desculpa, eu aceitei, lá na frente ele vai fazer de novo. Então, quando eu mexi, e isso foi uma conta pesada, porque além de uma indenização que naquela época chegou a quase 50 mil reais ou isso, ainda teve outras despesas de contratar advogados, de habeas corpus, de pagar isso, de pagar aquilo. Ireni reconhece que ficou muito abalada na época. Hoje, a gerente financeira leva uma vida normal. Só que nem sempre é assim. Como a pessoa vai interpretar, como ela vai receber um xingamento desse, uma forma dessa, é muito pessoal. Eu acho que as pessoas hoje estão sabendo lidar mais com isso. Tem se falado tanto sobre isso, a mídia tem colocado tanto sobre isso, mas eu fico, me preocupa mais quando são crianças, são pessoas que estão em fase de formação. E aí se você coloca na cabeça daquela criança algum tipo de preconceito, seja relacionado a esses fatores que a gente falou, é pior. E depois do intervalo, a gente te explica o que acontece com quem atribui falsamente a alguém um fato criminoso. Até já! Casos envolvendo vítimas de calúnia chegam com frequência aos tribunais brasileiros. A pena para quem comete esse crime pode chegar a dois anos de detenção. Saiba agora o que caracteriza esse crime e o que aconteceu com uma jovem que teve a honra atacada pela internet. Calúnia. O termo aparece no artigo 138 do Código Penal Brasileiro. É um outro tipo de crime contra a honra. Na prática, é atribuir a alguém falsamente um fato considerado criminoso. O crime de calúnia, o agente imputa contra a vítima a prática de um crime. Então ele diz, visando atacar a honra da vítima, atacar a reputação da vítima, que a vítima cometeu um crime. Ele pode dizer isso de duas formas. Ou ele, ou o crime existe e ele mente a autoria, o crime foi cometido por A, ele fala, olha, foi B quem cometeu esse crime. Ou ele inventa um crime. Nesses dois casos, A, vai haver o crime de calúnia. Mas ele deve imputar um crime certo para aquela pessoa. Obviamente que esse fato denigre em uma proporção bastante elevada a pessoa perante a sociedade ser acusada de ser criminosa. A pena prevista na lei é de detenção e multa. A pessoa que age dessa forma com a outra, seja conhecido ou não, pode ficar de seis meses a dois anos na cadeia. Tem as qualificadoras, né? Se você usar de um meio para propagar essa ofensa, um meio que facilite muito, por exemplo, a internet, e-mail, então tudo isso agrava. Atos caluniosos chegam com frequência aos tribunais no Brasil. São as vítimas que buscam uma maneira de amenizar o dano moral sofrido. Em janeiro deste ano, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma moradora a indenizar o síndico do prédio onde mora. De acordo com o processo, a mulher teria chamado o vizinho de ladrão por conta de uma determinação dele de trocar os interfones do edifício. Em primeira instância, o valor da indenização foi fixado em 3.500 reais. Ao analisar o recurso, a Justiça paulista elevou para 7 mil reais. Muitos dos casos, depois de analisados pelos tribunais estaduais, são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso quando uma das partes recorre da decisão. É a última instância do Judiciário Brasileiro para as causas infraconstitucionais, aquelas não relacionadas à Constituição Federal. Em um dos processos que entraram em pauta, em novembro do ano passado, o STJ entendeu que um advogado deve pagar 100 mil reais de indenização por ofender uma promotora de justiça. Isso mesmo. Em uma das declarações, ele afirma que a integrante do Ministério Público levava gente para a casa dela para tomar depoimentos. E que ela incentivava e apoiava a baixaria política no Brasil. A gente vê isso mais em cidades grandes, em cidades movimentadas, em que você tem fatores externos muito fortes, como violência, trânsito, irritabilidade. Isso vai gerando no indivíduo irritabilidade, nervosismo, aquela sensação de nervos da flor da pele, um limiar mais baixo, qualquer coisa a pessoa explode. Então, tudo isso tem contribuído. Dificilmente você vê isso no interior. É bem mais comum nas cidades grandes, em países grandes. Então, a gente atribui um pouco a isso. Mas é obviamente que não é todo mundo que está na cidade grande que vai fazer isso. Então, tem que olhar a individualidade da pessoa. A situação delicada, constrangedora, leva esta jovem a não querer mostrar o rosto. Mas a história, ela não teme contar. Há aproximadamente três anos, conheceu um rapaz pela internet. Namoraram, noivaram. Um em Brasília, outro em Manaus. A relação durou oito meses, até que ela decidiu acabar tudo. Foi nessa época que alguém invadiu o e-mail profissional da moça e enviou mensagens caluniosas. A mensagem era a seguinte. Eu praticava orgia, que como eu participava de uma torcida organizada, eu fazia apologia ao crime, ao tráfico. A mensagem chegou a todos da lista de contatos, sem exceção. Um dos destinatários achou estranho. Falou com ela sobre o e-mail. No início, imaginou ser brincadeira, vírus. Mas a situação persistiu. Até que começou a suspeitar do ex-namorado por um detalhe. Nesse período que nós tínhamos esse relacionamento, nós tínhamos acesso às contas bancárias um do outro. E ele tinha acesso à senha da minha conta bancária e a senha da minha conta bancária era a senha do meu e-mail profissional. A senha do meu e-mail era a mesma senha da minha conta corrente. Dias depois, foi demitida. Por mais que eu explicasse aos meus chefes que aquilo não era eu, que era alguém fazendo aquilo e que eu não sabia quem era, para o local que eu trabalhava, não condizia o que estava no e-mail. E como não foi só os meus chefes de Brasília que receberam os e-mails, foi chefe de São Paulo, chefe do Rio e de outras praças, ficou inviável a minha situação. O primeiro passo foi registrar um boletim de ocorrências. Na Delegacia de Crimes Cibernéticos em Brasília, foi orientada a juntar as provas. Pediu às pessoas que repassassem a mensagem para ela. Imprimiu e-mail por e-mail. O que a vítima deve fazer? Diante de um fato desse, colecionar a maior quantidade de documentos que ela puder. Por exemplo, foi através do Facebook. Então ela dá aquele print screen na tela, imprime a tela. A polícia pediu a quebra de sigilo ao provedor da internet para saber de onde o material era enviado. A autorização saiu só no ano passado. A empresa deu a informação solicitada. Foi aí que começaram a surgir os indícios de que o ex poderia realmente estar envolvido no caso. Nesse IP tem o número de telefone e teve o DDD de 92. Só podia ser ele, porque, na verdade, eu não tenho parênteses em Manaus. O número de telefone que veio junto era da empresa a qual ele trabalhava. A polícia entrou em contato com a empresa do primo dele, explicou a situação para ele em que pé estava. E o próprio primo admitiu que poderia ter sido ele. E que isso ia carretar em cima, se ia carretar em cima da empresa e em cima dele. Na época ligou para mim e eu falei que quem tivesse envolvido o processo ia correr em cima. Que esse é um processo de calúnia, esse é um processo de injúria. Eu ia pedir danos morais, danos materiais. Se eu conseguisse provar como eu consegui provar que era ele. Ela já entrou com a ação na justiça. Quer ser indenizada por danos morais. Não se trata de receber dinheiro para compensar o prejuízo. Com a decisão favorável do judiciário, o ressarcimento que ela quer é outro. O financeiro para mim é consequência dos atos. É só para aquela chamada limpeza da alma. Provei para você que era você e eu fui até o fim com isso. É isso que eu quero. E veja a seguir o que a lei diz sobre a difamação. A gente volta já. Nos blocos anteriores, você viu aqui que o sistema penal prevê três modalidades de crime contra a honra. Acompanhe agora o que o Código Penal define como difamação. Injúria, calúnia. Ao lado desses dois crimes contra a honra, tratados ao longo do programa, tem um outro. A difamação. Ele está previsto também no Código Penal brasileiro. Pena, detenção de três meses a um ano, mais multa. O artigo 139 traz a definição. Difamar é imputar a alguém um fato ofensivo à reputação. A difamação, ela atinge a honra objetiva. E o que seria a honra objetiva? A honra objetiva é a reputação da pessoa, o conceito que ela tem perante terceiros. Então, sempre que se ofende esse conceito que a pessoa tem contra terceiros ou dentro de uma coletividade, a reputação dessa pessoa, a gente tem o crime de difamação. É possível se ofender à honra mesmo o fato não sendo verdadeiro? É possível, né? Então, eu posso contar uma mentira e ofender à honra objetiva. Eu posso contar uma verdade e ofender à honra objetiva. Então, o fato sendo verdadeiro ou mentiroso, ou não verdadeiro, a gente teria o crime de difamação. Você se lembra do caso da jovem que teria tido um e-mail profissional invadido pelo namorado, suspeito de enviar mensagens falsas para todos os contatos? Ela, além de vítima de calúnia, foi vítima também de difamação. Teve a imagem comprometida pela internet. A tecnologia tem sido uma mão na roda para os criminosos. Por trás do monitor, eles dizem o que querem a respeito do outro. Muitas vezes, sob uma falsa ideia de que o mundo virtual garante a impunidade. As pessoas, assim, quando estão frente a frente, elas se contêm mais para tecer comentários negativos em relação ao outro, serem muito ofensivas. Agora, quando está no computador, a tela, elas sentem a tela e o teclado, elas protegem, elas acham que as protegem de uma possível punição. E elas não pensam, né? É aquela coisa do teclado e vai escrevendo e vai dando entra e vai ofendendo o próximo, vai estar falando muitas coisas que, né? Acham que vai impune, né? Quem vai me encontrar aqui, né? Coloco aqueles nomes esquisitos, né? E acham que não vai ser encontrado. E são encontrados assim. Pode até demorar, mas os responsáveis sempre aparecem. Olha só o fato registrado em Portugal. Um médico utilizou um blog anônimo para escrever o seguinte contra um jornalista. Será que o nojo em figura de gente a quem Lutero chamaria, por certo, burro papa, teve acesso privilegiado aos processos da Inspeção Geral de Saúde e assim soube que desses tais três ilícitos, todos foram praticados por médicos e todos foram considerados agressões? E não é que ele foi identificado? Localizou-se o número do equipamento de onde a mensagem foi enviada. Resultado, o médico foi denunciado por difamação. Em sentença inédita do país, ele foi condenado a 133 dias de prisão e pagamento de indenização de 40 mil euros, aproximadamente 120 mil reais, pelo comentário. No Brasil, há decisões semelhantes. O caso ocorreu em junho deste ano. A Google Internet Brasil foi condenada pelo Superior Tribunal de Justiça a indenizar o diretor da FAMinas, Faculdade de Minas, em 20 mil reais. De acordo com o processo, alunos da instituição postaram mensagens difamatórias contra ele no blogspot mantido pela empresa. Hoje, há muitos blogs em que as pessoas, sob aquele manto do direito de expressão, de liberdade de expressão, começam a tecer críticas que são muito ofensivas ao outro, a políticos, a artistas ou a determinada pessoa que tem uma notoriedade pública e abusam dessa crítica, passando da liberdade de expressão para a parte já de crime contra a honra. Então, isso é muito comum chegar aqui, as pessoas mostrando a reportagem do blog, o artigo do blog, ou um comentário no blog, que é muito ofensivo. Então, isso já tem a qualificadora, porque muita gente tem acesso àquilo. Quem for vítima de difamação, por exemplo, deve procurar primeiro a polícia. Na ocorrência de crime contra a honra, na prática, a autoridade policial não abre o inquérito. A vítima deve procurar uma delegacia para registro de um termo circunstanciado. Há também um outro caminho na justiça. Os crimes contra a honra não são julgados pela justiça comum. Os juizados especiais foram eleitos para esse fim. E quando envolvem autoridade? Dependendo dos crimes e dependendo da autoridade, nós vamos ter a competência, a chamada competência especial, o fórum especial. Aí pode ser que eles não vão ser julgados pela justiça comum, mas por outra justiça. Também há casos, por exemplo, dos chamados crimes contra a honra especiais. O Código Penal Militar e o Código Eleitoral, ambos têm previsões de crimes contra a honra. Então, às vezes, você comete um crime num contexto eleitoral, a justiça competente para julgar aquele crime não será a justiça comum, porque o crime foi cometido diante da lei eleitoral. É, diante de tudo isso que você agora sabe sobre os crimes contra a honra, também não precisa ficar com medo de ofender naquela brincadeira com os amigos. Quando ele brinca, nós temos uma figura chamada Animos Jocandi, que é o Animos de brincar. O Animos de brincar não configura esse crime. Então, assim, embora seja uma brincadeira de mau gosto, apelidar uma pessoa, pode ser que não configure o delito. Por quê? Porque o autor, naquela situação, ele de fato queria brincar, embora uma brincadeira de mau gosto, queria brincar, não queria realmente lesar a honra da pessoa, atacar a honra da pessoa. E uma outra situação é que, muitas vezes, a pessoa tem um apelido que pareça depreciativo, mas que ela gosta. Então, se a pessoa aceitar aquele apelido como algo normal, neste caso, o legislador entende que há a chamada causa supra-legal de exclusão da ilicitude. É um nome que até assusta. Mas, na verdade, é o consentimento do ofendido. E o Repórter Justiça fica por aqui. Você pode rever este programa na nossa página na internet, www.tvjustiça.jus.br Entre em contato com a gente. Você pode sugerir temas pelo e-mail repórter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br A gente se encontra na semana que vem. Até lá! A gente se encontra na semana que vem. A gente se encontra na semana que vem.